O DJ Pio tá lançando aquecimento, ó, vem, o DJ Pio tá lançando aquecimento Novinha você é linda e vem fazendo movimento, ó, vem Desce, desce, desce rebolando, vai, desce no talento Desce, desce rebolando, vai, 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 vai Desce no talento, vai, desce rebolando, vai, desce no talento, vai Desce rebolando, vai, desce no talento, vai Desce rebolando, vai, desce rebolando, vai, desce no talento Esse é o DJ Pio, faz aí você pedir mais, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Já é Piu, já é Piu, já é Piu É Piu O DJ Piu tá lançando aquecimento O DJ Piu tá lançando aquecimento Novinha você é líder e vem fazendo movimento Desce rebolando, vai, desce no talento Desce rebolando, vai, 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 vai Desce no talento, vai, desce rebolando, 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 vai Desce no talento, esse é o DJ Piu Fazer você pedir mais novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Taca o bundão no pai, novinha, vai, vai, vai Obrigado por assistir